Bom dia a todas, bom dia a todos, estando presente nosso querido Ministério Público de Contas, na figura aqui do nosso querido doutor João, procurador, doutora Dulce, Polanco, todos aqui presentes, doutor João, do aberto a sessão da segunda Câmara do Tribunal de Contas. Passo a palavra ao conselheiro Ronald Polanco, que está com o processo 23.902. Bom dia, nome do procurador, presidente, conselheira Dulce, nosso amigo João. Solicito aqui um julgamento em conjunto dos processos da lista aqui do 1 ao 9 da ordem da pauta. São as do 87, a nossa resolução do 87. É, o 87. Conselheiro Osso, Ministério Público de Contas, doutor João. Nada ou por excelência, eu queria apenas que fosse feita uma retificação na pauta, porque em todos esses processos, do 1 ao 9, consta do assunto tratar-se da resolução do TSE Acre 87, barra 2017, e essa resolução é de 2013. 13. Então, todos os processos têm que ser feitos à retificação. Muito boa observação, doutor João. Conselheira Dulce. De acordo, senhora presidente. Pois não, conselheiro, pode continuar. Os processos são o 23.902, Prefeitura Municipal de Porto Acre, Porto Valter, primeiro bimestre, 2017, processo 23.802, Prefeitura Municipal de Porto Valter, também segundo bimestre, o processo 23.917, Fundo Municipal de Saúde Porto Valter, primeiro bimestre, aqui o prefeito é o José Estefan Barbarie Filho, processo 23.897, Prefeitura Municipal de Manso Lima, primeiro bimestre, processo 23.798, também Manso Lima, segundo bimestre, processo 23.806, o Fundo Municipal de Saúde Manso Lima, segundo bimestre, prefeito Isaac de Souza Lima, processo 23.526, senador Guilmar Jamis Pereira da Silva, sexto bimestre de 2016, 23.550, é o processo do Fundo Municipal de Saúde, também do Jamis, o prefeito sexto bimestre de 2016, processo 23.813, é da Companhia de Saneamento do Estado do Acre, segundo bimestre de 2017. Em todos, acompanho o relatório técnico nos autos, citações ocorridas e o Ministério Público opinou em todos os autos. É um relatório, senhor. Obrigada, conselheiro. Passa a palavra ao nobre procurador. Obrigado, senhora presidente. Conforme se ouviu, todos os processos tratam do encaminhamento dos dados, da pressão de contas da origem, a pressão de contas mensal, a cada bimestre e a cada quadrimestre, envolvendo os gestores já elencados. Em todos os processos, verificou-se a falta de envio das informações ou o envio intempestivo dessas informações. E citado o gestor, para justificar o não envio ou o atraso no envio, eles não aproveitaram a oportunidade. Então, nesses processos, o Ministério Público de Contas propõe a aplicação de multa dosada a critério do plenário, à exceção de três processos, que são os de número 23897, é o número 4 da pauta, o número 5, 23798, e de número 23526, que é o sétimo processo da pauta, e tem também o de número 23550, que é o oitavo processo da pauta. O que é que ocorre de diferente nesses processos? O primeiro deles, 23798, referente ao segundo bimestre de 2017 e primeiro quadrimestre de 2017, da Prefeitura de Monsilima, após a instrução, verificou-se que, na verdade, o gestor encaminhou os dados e os encaminhou tempestivamente. Então, neste caso, opinamos apenas pelo arquivamento do processo. Os processos 23526 e 23550, eles se referem ao exercício anterior, 2016, ao sexto bimestre. E os dois, aliás, um é do senhor James Pereira da Silva e outro do senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, que são a Prefeitura de Senador Guilmar e Fundo Municipal de Saúde de Senador Guilmar. Nesses processos, o gestor anterior já tinha sido omisso com relação aos bimestres anteriores. E, apesar do sexto bimestre já ser competência do atual gestor, ele não pode encaminhar as informações sem que as informações pretéritas tenham sido encaminhadas. O nosso sistema não aceita encaminhar o sexto bimestre se não tivesse encaminhado o quinto e não aceita encaminhar o quinto se não tiver encaminhado o quarto e assim sucessivamente. Então, o Ministério Público de Contas entende que não havia possibilidade material do gestor cumprir o prazo se ele tinha que fazer a regularização de omissões passadas. Trata-se de uma causa supralegal de extinção da punibilidade em razão da impossibilidade material de cumprir o prazo da nossa resolução 87. Isso foi justificado nos autos, teve correspondência dos gestores, teve e-mails trocados com o tribunal e entendemos que isso é excludente da responsabilidade do atual gestor e, nessa situação, sugerimos o arquivamento desses processos sem prejuízo da notificação da origem para que Doravante cumpra rigorosamente os prazos estabelecidos na resolução. Estes são os pareceres, senhora Presidente, senhora e senhor Conselheiro. Obrigada, senhor Procurador. Passa a palavra ao nobre Conselheiro Relator. O voto, de fato, na ocasião da elaboração do relatório técnico, restava pendente os envios das informações. Todavia, em nova consulta ao Sistema Informatizado de Prestação e Análise de Contas, CAP, restou comprovado o envio intempestivo dos dados. Considerando que a área técnica não demonstrou prejuízo na sua análise em razão da ausência de envio ou a intempestividade das informações, observando também a decisão desta Câmara, em processos análogos, na ocasião da sessão número 50, realizada em 26 de abril do Corrente, e ainda em homenagem a princípios como da razoabilidade e proporcionalidade, o voto pela não incidência de multa. Pela notificação das origens a observarem nas próximas edições da espécie, a obrigatoriedade do cumprimento da resolução TCE nº 87-2013, sob pena de responsabilidade, e logo após, pelo arquivamento dos autos. É o voto neste processo. Boa noite, conselheiro. Passamos a votação. Conselheira Dulce? Com o relator, senhora presidente. Eu também voto com o conselheiro relator, então, por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 23.701. Da mesma forma, eu gostaria de julgar aqui, em conjunto, os dois processos da ordem da pauta 10 e 11. Conforme decisão, pode continuar, conselheiro. O 23.701, é da Câmara Municipal de Porto Valde, Ivan Neto Dias de Oliveira, é o presidente. E o outro é o 23.784, Prefeitura Municipal também de Porto Valde. Não. É o 23.684, José Estefan Barbarie Filho. Em todos, acompanho o relatório técnico, as citações foram realizadas, o Ministério Público opinou nos autos. Os relatórios. Obrigada, conselheiro. Passa a palavra ao novo procurador. Obrigado, senhora presidente. Esses dois processos tratam da resolução do TSEAC nº 101, que disciplina as providências que os gestores devem adotar quando há mudança de gestão, que, na verdade, foi o que ocorreu no início desse ano, no âmbito municipal. Ao gestor que está saindo, tem que fazer o levantamento de tudo que tem, dos bens, e encaminhar o gestor que está entrando, que os confere, verifica a regularidade e comunica ao tribunal. Se não receber essas informações, ele tem a obrigação de montar uma comissão para levantar esses dados e encaminhar ao tribunal. No primeiro processo, não houve encaminhamento, nem por um, nem por outro. Citar do gestor, não aproveitou a oportunidade. Então, neste processo, sugerimos a aplicação de multa e a notificação do gestor para que encaminhe essas informações ao tribunal. A ausência dessas informações compromete as prestações de contas, inclusive essas da 87, que são entregadas mensalmente, porque não há como compatibilizar os saldos, se não há apuração do que o antecessor deixou. Com relação ao processo seguinte, 23.684, da Prefeitura de Porto Walter, o Ministério Público, o gestor responsável, o senhor José Estefano Barbari Filho, o Ministério Público verificou que ele foi reeleito. Então, ele é o sucessor. Então, nesse caso, não havia como a gente cobrar o envio de uma informação dele para ele mesmo. Ele é responsável pelas duas gestões. Então, nesse caso, excepcionalmente, o Ministério Público sugere o arquivamento do processo. Estes são os pareceres, senhora Presidente, senhora e senhor conselheira. Obrigada, senhor procurador. Passo a palavra ao nobre relator. Quanto aos votos, analisando os autos, restou comprovada a ausência de envio da documentação exigida. Mas, como diz o nosso procurador, no caso do prefeito, ele foi reeleito, permanece sem a exigência. Mas, em situações análogas, em razão da própria adequação da norma e por se tratar de primeira aplicação aos casos concretos, opino pela não aplicação da penalidade prevista, mantendo os mesmos entendimentos já expulsados anteriormente, quando da aplicação das resoluções 87, 97 e 102, toda desta Corte de Contas, que não aplicou quaisquer penalidade no... o início de vigência das mesmas. Ante exposto com base nas observações acima, voto pela notificação do gestor a observar nas próximas edições da espécie a obrigatoriedade do cumprimento da resolução TCE 101 de 2016, sob pena de responsabilidade, e logo após, pelo arquivamento dos autos. Eu voto... Eu, quando estava conversando com a equipe lá sobre esse assunto, na época que a Fundação Getúlio Vargas fez um trabalho conosco aqui, veio um especialista em... aliás, dois especialistas têm orçamento público, e eles estavam fazendo uma pesquisa do orçamento brasileiro ser colocado, como é colocado um dos municípios, principalmente em duas folhas, para todo mundo entender. E eles estavam fazendo esse estudo. Esse último ano eu não acompanhei, mas a ideia era para ver se todo mundo entende o orçamento público. E aqui mesmo, na relação da lista que a gente botou lá para serem disponibilizadas para o próximo gestor, se não tiver uma metodologia bem fundamentada, com a ciência mesmo, contábil, econômica e jurídica embutida ali, você finda fazendo um amontoado de dados que não... que têm pouca eficiência na hora da tomada de decisão. Então, eu vejo que até nas horas de juntar, essas informações já estão aqui no tribunal. Mas nunca a gente se preocupou de... de transformar esses dados, não são informações, em informação mesmo. Interpretá-los, não é? Para serem aproveitadas e disponibilizadas não só para o próximo gestor, mas para a sociedade. E eu acho que é um trabalho até nosso, sabe? Assim, permanente. Todos os... bimestralmente a gente recebe os dados. De quase tudo. Mas não se transformam em informações. Então, eu vejo daí que eu não aplico a multa e já houve esse entendimento em processos da outra Câmara. Esse é o nosso entendimento. Passamos a votação. Conselheira Dulce. Senhora Presidente, eu vou acompanhar o conselheiro relator. Eu já tive processo em que eu julguei aqui sobre essa resolução e eu apliquei a multa. Mas, assim, fiquei bastante preocupada com a interpretação diversa nas câmaras, porque a primeira câmara não tem aplicado essa multa. Inclusive, na última sessão que teve, houve e não está tendo aplicação dessa multa. Então, nesse sentido, eu vou também acompanhar o conselheiro relator. É uma situação bem complicada, porque é ultrajante algumas situações que a gente vê de prefeitos que levam até coisas da prefeitura. E aí a gente tem que ter uma norma muito forte. Inclusive, eu lembro que eu estava nesse período de 2016 e nós fizemos vários encontros com o Ministério Público Estadual, o Eleitoral, nós fizemos, porque a gente tem que fazer alguma coisa, a gente fica. Agora, a gente não sabe se a multa é a resposta para essa situação. Agora, que tem que ter alguma situação, porque não dá. Eu lembro de uma situação de uma prefeitura que fizeram fezes dentro da prefeitura, foi aquela coisa toda. Então, isso a gente não pode deixar. Mas a gente não sabe se o alcance é a multa. A multa é o alcance? Eu não sei. Então, eu acho que a gente poderia continuar conversando, procurando essa situação. Agora, o que me preocupa é porque a resolução do tribunal, a gente acaba fazendo e... Eu vou acompanhar o voto, mas proponho também que a gente possa fazer a discussão. Então, por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 23.868. Da mesma forma, eu solicito o julgamento em bloco dos processos da ordem da pauta do 12 ao 17. Acompanhamento das despesas de pessoal. Pois não, conselheiro. A unidade, a área técnica, é... Bom, o processo 23.868 é Fundeb de Porto Valtre, primeiro bimestre de 2017, 23.785, Fundeb de Porto Valtre também, segundo bimestre, 23.833, Câmara Municipal de Porto Valtre, Ivan Neto Dias da Silva, segundo bimestre, também reeleito, 23.782, Fundeb de Manso Lima, segundo bimestre, 23.792, gabinete da vice-governadora do Estado do Acre, segundo bimestre, e o 23.133, Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, é o secretário Nilson Mourão. A área técnica opinou pela aplicação de multas, citações ocorridas, e, parecer, o Ministério Público opinou em todos os autos. É o relatório, senhor. Obrigada, conselheiro. Passa a palavra ao nobre procurador. Obrigado, senhora presidente. Desse bloco, nós temos três exceções, e eu vou começar por essas exceções. O processo de número 14 da pauta, que é o 23.833, da Câmara Municipal de Porto Valter, após análise técnica, verificou-se que a origem encaminhou e encaminhou tempestivamente as informações. Então, neste caso, propomos o arquivamento do processo. O processo de número 16 da pauta, do gabinete da vice-governadora, Nazaré Bamberti, ela encaminhou o mês de março, tempestivamente, e o mês de abril, que é o último do segundo bimestre, encaminhou de forma intempestiva. Citada, ela reconheceu o atraso, foi uma falha da pessoa responsável por encaminhar essas informações, abriu sindicância interna, comunicou ao tribunal sobre a abertura dessa sindicância. Então, nessas condições, entendemos relevável a conduta da gestora, e opinamos apenas pela notificação para que nas próximas edições se cumpra rigorosamente os prazos. Então, excepcionando essa situação. No processo 23.133, é o 17 da pauta, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, trata do primeiro... Desculpa. A análise verificou o envio intempestivo e incompleto das informações, não só referentes ao terceiro bimestre de 2016, isso aqui é 2016 ainda, como também com relação ao primeiro e segundo. Então, primeiro, segundo e terceiro bimestre, as informações ingressaram intempestivamente e de maneira incompleta. Só que, nesse caso, a gente tratava do primeiro ano de implantação da Resolução 102 de 2016, havia um período de adaptação, o nosso sistema ainda não estava totalmente apto a receber essas informações, muitos ajustes foram necessários, e, sendo assim, o Ministério Público apanha o arquivamento, sem prejuízo da notificação, de que, doravante, essa norma já não comporta mais exceções. Com relação aos demais processos do bloco, não houve encaminhamento das informações, o gestor citado nada respondeu. Nesse sentido, propomos a aplicação de multa dosada a critério do plenário e a notificação para que observe esses prazos nas próximas edições, sob pena de exasperação da análise. Estes são os pareceres, senhora presidente, senhor e senhor conselheiro. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra ao nobre conselheiro relator. Voto, no caso dos processos da ordem 12, 13 e 15, a pauta, pela notificação das origens. Elas encaminharam tempestivamente as folhas de pagamento e as demais informações necessárias ao complemento das despesas com o pessoal de forma consolidada. No entanto, encaminharam de forma individualizada, para elas encaminharem, de forma individualizada, as informações relativas às despesas com o pessoal do Fundeb, mas verificamos que somente a prefeitura de Rio Branco é que faz essa individualização. Bom, há uma solicitação, não sei se é tão eficiente fazer isso, mas como a área técnica sugere, às vezes, assim, de forma pedagógica, é interessante isso. E no prazo, dou aqui um prazo de 90 dias, sobre pena de responsabilidade pela notificação das origens, para observarem também, nas próximas edições da espécie, a obrigatoriedade do cumprimento da Resolução TCE 102, 2016, sobre pena de responsabilidade. Quanto aos processos 14, 15 e 16 da pauta, analisando os autos, restaram, constataram que as origens, embora intempestiva, conforme consulta ao SICAP, fazendo a consulta em tempo real, encaminharam as informações, não restando demonstrado aqui o comprometimento da análise tempestiva da matéria, no âmbito desta corte. Diante disso, eu voto pelas notificações das origens, para observarem, nas próximas edições da espécie, a obrigatoriedade de cumprimento da nossa resolução 102, 2016, sobre pena de responsabilidade, e logo após, pelo arquivamento dos autos. Bom, as informações chegaram, no caso desses processos, mais de forma intempestiva e não comprometeu o nosso trabalho. É o que a gente percebe nos relatórios da área técnica. E logo após, pelo arquivamento dos autos. É o nosso entendimento. Obrigada, conselheiro. Passamos a votação. Conselheira Dulce? Com o relator, senhor presidente. Eu também voto com o conselheiro relator, então, por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 20.094. Trata-se de processo autuado para apurar possível irregularidade na contratação do senhor Antônio José Pereira de Sales pela Secretaria de Estado de Educação e Esporte na função de professor de Capoeira no período de 21 de 12 de 2010 a 31 de 12 de 2011, em desacordo aqui com o dispositivo dos incisos 2 do artigo 37 da Constituição Federal de 88, conforme cópia de peças processuais, folha 03, barra 25, tramitado perante o juízo de direita da vara do trabalho da comarca de Plácido de Castro. Relatório técnico da primeira IGC, as folhas 26, barra 34 e 102, barra 109. Devidamente citado, então, gestou a época, se manifestou a folha 45, barra 99. Parecer ministerial a folha 25 e 26. É o relatório. Obrigada, senhor conselheiro. Passa a palavra ao nobre procurador. Obrigado, senhora presidente. Conforme se ouviu, trata-se de contratação sem concurso público e sem enquadrar em nenhuma das hipóteses da contratação por excepcional interesse público, que é transitório. O processo foi julgado no âmbito da justiça laboral. O senhor Antônio José Pereira Sales trabalhou durante um ano, de 21 de dezembro de 2010 até 31 de dezembro de 2011. Em razão disso, o Estado do Acre foi condenado a pagar o FGTS, mais correção monetária, mais juros, gerando um prejuízo aos cofres públicos, segundo apurou a área técnica, de R$ 432,17. Ante o exposto, o Ministério Público de Contas propõe a condenação do gestor para devolver essa quantia ao erário público na forma do artigo 54 da Lei Orgânica deste Tribunal, acrescido de multa à sanção, com base no artigo 89, incisos 2 e 3 da mesma lei, dosada a critério do plenário. Este é o parecer, senhora presidente, senhora e senhor conselheiro. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra ao nobre conselheiro relator. Resta constatar nos autos que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício com o senhor Antônio José Pereira de Sales e a Secretaria de Estado e Educação e Esporte, no período de 21 de 12 de 2010 a 31 de 12 de 2011, como professor de capoeira. Contratado sem estar devidamente investido na condição de agente público, porque previamente não obteve aprovação em concurso público aberto para preenchimento de cargo e função e tampouco enquadrou-se em nenhuma das hipóteses admitidas constitucional e legalmente para a contratação de pessoal por necessidade temporária e de excepcional interesse público. Bom, mas segundo o apurado, durante todo o período, o servidor não teria recebido a respectiva remuneração pelo serviço prestado. Perfazendo aí exato 395 dias sem receber. Diante deste fato, configurou-se a irregular e continuada a contratação com a consequente violação dos preceitos normativos. Segundo a equipe técnica desta corte de contas, teria o responsável, gestor à época dos fatos, Daniel Queiroz de Santana, secretário de Estado, para requerer e imputar ao gestor à época da pasta. A área técnica alega que a deficiência da atividade administrativa advinda de dolo ou culpa do administrador público que provoque dano no erário correspondente ao não cumprimento doloso ou culposo dos modos, o que acarreta a evidente e responsabilidade daquele que deu causa ao dano, correspondendo à lesão, no caso dos autos, ao ato de onerar o erário público injustificadamente com a correção monetária e juros de mora de vindo do fato do não cumprimento de obrigação de modo tempestivo. Folha 32. Diante dos valores apurados, verifica-se que após a correção monetária e incidência de juros sobre o valor de salário de R$ 4.784,64, e fundo de garantia de R$ 598,37, gerando aqui um dano ao erário de R$ 432,17, total esse que onerava o Estado pela conduta irregular do secretário de Estado de Educação Daniel Zem de Santana, assim devendo ser ressarcido ao erário público. Eu estou fazendo aqui essa leitura porque não dá, assim, para a gente medir que quanto nós gastamos para fazer esse relatório, depois para ler, para apurar R$ 432,00 de problemas aí, de gastos a mais para o Estado, quanto nós gastamos? Bom, aí eu, lá na frente, a gente verifica que, quanto ao pretenso ressarcimento de R$ 437,17, em situação diferente, mas que pode ser aplicado ao presente caso, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de ser aplicável o princípio da insignificância ao delito de descaminho quanto ao valor do débito tributário não exceder a R$ 10 mil, dado que a lei 10.522, em 2002, artigo 20, estabelece que serão arquivados sem baixa na distribuição as execuções fiscais de valor igual ou superior a esse montante, sendo que esta, essa corte de conta, também já em número julgado, tem decidido em aplicar o princípio da insignificância como se verifica nos autos do processo 20.578, bem como no processo 17.287, no acordo 10.397, 22.000, enfim. Portanto, não restou comprovado pela área técnica do tribunal durante a instrução processual que houve prejuízo horário em razão da contratação irregular do servidor acima citado, bem como atos de má fé do ex-gestor na contratação e assim em que pese tal justificativa não elidia a falha apontada, opino pela não aplicação de multa, tendo em vista a dificuldade do então gestor à época em detectar tal falha, pois a presente instrução trata da contratação de somente um servidor de uma escola localizada na zona rural do município de classe de caixa que fora incorporada por decreto à rede estadual de ensino, situação essa que contribui diretamente para a ocorrência da irregularidade. Saliento que deixo de propor encaminhamento também da cópia dos autos para o Ministério Público Estadual, em razão de que tal fato já ocorreu como se verifica na folha 16. Diante disso, voto pela notificação da origem para corrigir eventuais irregularidades desta natureza sob pena de responsabilidade e depois pelo arquivamento dos autos. Mas esse é um caso típico de que a área técnica nós não veríamos nem abrirmos o processo. Não sei quanto se gastou, mas acho que gastamos muito mais do que deveria se solicitar aqui para devolver e até da multa se fosse aplicar. Mas é o futuro vai nos colocar em outro patamar, em outro patamar para enxergar outras realidades e não essas coisas, detalhes, que pouco influenciam na boa, nos bons serviços que devem ser aplicados pela área pública ao conjunto da sociedade acriana. É o nosso entendimento. Obrigada. Senhor conselheiro, passamos a votação. Conselheira Dulce. Senhora presidente, eu entendo todos os argumentos do relator, mas o tribunal, nessa hipótese da contratação irregular, eu até entendo a insignificância dos valores, mas eu voto aplicando a multa de R$ 357 ao gestor pela contratação do servidor. É o meu voto. Eu incorporo os R$ 357. Inclusive, eu queria colocar aqui para a segunda câmara e aproveitar também o doutor João, que leva essa discussão para o Ministério Público de contas, que, na verdade, eu não peguei ainda, mas estou sabendo que o secretário Edvaldo Magalhães, ele entrou com um recurso com relação a essa situação toda de contratação irregular. e vai ser bom. Eu acho que vai ser bom, vai ser um momento muito bom, porque o que, na verdade, nós não estamos votando na questão do dano e do valor em si. E a gente vota pela contratação irregular. É pela questão do princípio da Constituição que está sendo totalmente burlado por causa da questão que é uma contratação sem concurso público. Essa é a situação. e eu lembro que o procurador doutor João, ele até vem questionando muito essa questão do valor da multa, porque 357, como chegou ao 357? É que tem situação de prefeito que tem... Tem 100 mil. Tem tanto. Tem mil, tem 2 mil. Quanto chegaria a pagar. E aí a gente pegou e deu essa diminuída, mas, na verdade, era 3.500 e pouco e a gente diminuiu para 357. Eu estou feliz da vida que um secretário tenha entrado, porque a gente tem que discutir essa situação. A gente tem que discutir, porque, se vamos continuar mesmo com essa decisão de sempre multar, que é esse, o meu voto e essa decisão que a gente tem tomado, mas que é importante a discussão. Então, eu também voto pela multa. O senhor gostaria? Não, a multa é de 357. 357. Não, mas eu não concordo. Uma parte que eu ia pedir, mas eu acho que eu posso falar nas comunicações. Mas, se você quiser, pode falar. É com relação a essa questão dos valores, realmente. Esse processo, a corte acabou de aplicar o princípio da insignificância, porque é R$ 432,17. Sobre esse mesmo princípio, nós não deveríamos autuar nenhum processo de contratação irregular, porque nós estamos cobrando menos do que isso, R$ 357. É verdade. Então, por isso, é mais grave ainda eu ver, chegar no meu gabinete, um volume de 13 processos, 13, dando 2 metros de altura, de um recurso, de um gestor que foi multado em R$ 357 e recorreu, criando, o doutor João Sábia, um volume de 13 processos por R$ 357. E o que é pior, conselheira Dulce, é a gente ver situação pior que eu ainda acho, ainda acho mais ainda, que é, aquele que contratou, muitas vezes, sai, escapa por causa de uma prescrição, alguma coisa, e aquele que está pegando e que muitas vezes pega três meses, quatro meses, é que pega a multa e que pega a sanção, que é, eu acho que é esse o caso que o Edivaldo, o secretário Edivaldo está recorrendo. Eu estou gostando, eu espero que ele tenha recorrido mesmo, porque aí a gente pode fazer uma boa discussão sobre essa situação, inclusive da multa. tem questões, tem questões, essas questões serão importantes de serem discutidas, porque o tribunal tem analisado tardiamente essas questões, até porque elas são fruto da justiça do trabalho, depois que se discute lá e que chega aqui. E aí já ocorreu o prazo prescricional quanto ao todo a contratação e resta apenas para os outros que mantiveram essas contratações. Um outro fato que deve ser levado em consideração é que o gestor acaba sendo premiado com esses fatos, porque ao aplicar uma multa de 357 reais, ele não tem nenhum prejuízo porque ele sequer fica inelegível para as próximas eleições, porque essas decisões não são executadas. O patamar mínimo da Procuradoria Geral do Estado é de 6 mil reais para executar. Então, é um prêmio. Na verdade, quando o gestor faz isso de forma quanto mais, ao invés de a gente reduzir a multa, entendo eu que o tribunal deveria agravar a punição inabilitando para o exercício de função pública, que tem sido as nossas últimas propostas. Obrigado. Ótimo. É bom que a gente discuta mesmo. É mais pesado. Então, por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 13.540. Da mesma forma, eu solicito aqui o julgamento em bloco dos processos da ordem da pauta do 19 ao 28, que tratam de aposentadoria e reserva remunerada. Pois não, conselheiro, pode continuar. O processo 13.540, o servidor Jonas Carlos Afonso da Silva, Acre Previdência, capitão PM, o processo 14.735, Francisco Ferreira do Nascimento, Acre Previdência, aqui, aposentadoria, processo 14.741, Raimundo Corrêa Uxoa, processo 15.122, José Ferreira Bentes, processo 17.364, Manuel Rebouças do Amaral, 17.219, Antônio de Carvalho, 18.018, Ilson Lima do Nascimento, 19.563, Raimunda Nonato de Almeida, Azevedo, 20.587, Terezinha de Jesus Gomes, e o 21.549, a Lídia Lima do Nascimento, relatório da 4ª IGCE, parecer ministerial em todos os autos. Esse é o relatório. Obrigada, conselheiro. Passa a palavra ao nobre procurador. Obrigado, senhora presidente. Com relação a todos os processos, à exceção do último, 21.549, o parecer ministerial é pela legalidade e registro da matéria neste âmbito, uma vez que foram obedecidas as disposições legais atinentes à matéria. Uma pequena ressalva com o processo 20 da pauta, o 14.735, que o Acre Previdência errou no cálculo da proporção. Mas isso não teve nenhum efeito prático porque o servidor foi aposentado com salário mínimo. Então, esse erro de cálculo não impactou. Ele acaba proporcionalizando a proporção. É uma discussão antiga que o tribunal tem com o Acre Previdência. E, com relação ao último processo da pauta, houve a passagem para a referência J da servidora Lídia Lima do Nascimento, ocorreu em setembro de 2014, quando o correto teria sido em maio de 2014. Então, tem um efeito patrimonial negativo nesse período. em razão disso, apesar da, aliás, considerando a correção ocorrida a partir da Lei 274, o Ministério Público propõe o registro da matéria, porque hoje essa situação está corrigida, o enquadramento foi corrigido, mas propõe também a notificação da origem para as providências que entenderia adotar em razão desse enquadramento incorreto e dos efeitos patrimoniais dele decorrentes. Esses são os pareceres. Senhora Presidente, senhora e senhor Conselheiro. Obrigada. Senhor Procurador, passa a palavra ao nobre conselheiro relator. O entendimento é o mesmo do parecer ministerial e também com a mesma notificação, o destaque que ele fez do processo, para que as partes interessadas sejam informadas e tomem a medida que entender. E logo após, pelo arquivamento dos autos. São os votos. Obrigada, conselheiro, passar uma votação, conselheira Dulce. Põe também, senhora Presidente, o entendimento do conselheiro relator. Eu também voto com o conselheiro relator, então, por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 1, 2, 5. Desculpa, 1, 2, 5, 3, 4, 6. 3, 4, 6. Da mesma forma, o julgamento em conjunto dos processos da ordem da pauta do 29 ao 35, que tratam aqui do relatório resumido da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal. Não, conselheiro, pode continuar. O processo 125.346, Prefeitura Municipal de Manso Lima, responsável é o Isaac de Lima, é o réu de terceiro bimestre, de 2017. Corrigindo a pauta, que consta como se fosse o primeiro. Processo 125.348, Prefeitura Municipal de Manso Lima, Isaac de Sousa, que é o segundo bimestre. Processo 125.346, Prefeitura Municipal de Manso Lima, também é o primeiro bimestre de 2017. Processo 125.357, Prefeitura de Porto Valter, é o primeiro bimestre de 2017. Processo 125.355, Prefeitura de Porto Valter, o segundo bimestre de 2017. Processo 125.354, Prefeitura de Porto Valter, terceiro bimestre. E o último é o 125.356, Prefeitura Municipal de Porto Valter, é o primeiro quadrimestre, é um RGF. Os relatórios da área técnica, da segunda IGC, em todos os processos, todavia, a Secretaria das Sessões deverá corrigir, aqui, como já citei, o processo 125.346 da ordem da pauta, que é o número 29, pois o correto aí é o terceiro quadrimestre. Também deverá corrigir o processo da ordem da pauta de 31, pois o histórico correto é o primeiro bimestre, parecer ministerial em todos os processos. É o relatório, senhor. É o voto, não é? Não, é o relatório. Esse aqui, exceção da aposentadoria? Não, da aposentadoria. Desculpa, desculpa, é o de eletrônico. É o de eletrônico. Correto. De nove ao de treze. Correto. Passo a palavra ao nobre procurador. Obrigado, senhora presidente. Conforme se ouviu, tratam-se, com exceção do último processo, são relatórios de resumido da execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Mancio Lima e da Prefeitura Municipal de Porto Valter, primeiro, segundo e terceiro bimestre. E o último é relatório de gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Porto Valter do primeiro quadrimestre de 2017. A análise técnica verificou com relação a Mancio Lima no primeiro bimestre o ingresso em tempestivo era para ter ocorrido até 30 de março, ocorreu em 9 de junho de 2017, mas, em decorrência desse atraso, a análise seria feita de forma conjunta com o relatório do terceiro bimestre, que é o 125.346. A mesma coisa ocorreu com o do segundo bimestre. Ingrresso em tempestivo e também no dia seguinte a esse do primeiro bimestre, 10 de junho de 2017, e também analisado de forma conjunta no terceiro bimestre. No terceiro bimestre, a análise técnica verificou tendência desfavorável ao cumprimento dos gastos mínimos com o ensino, que constitucionalmente exige-se 25% da receita corrente líquida, e o ente gastou apenas 7,53%. Também, com relação ao Fundeb, os profissionais do magistério efetivos e assistentes na educação básica, o limite mínimo é 60% dos recursos do fundo, e ele gastou apenas 53,10%. Na saúde, a mesma coisa, o mínimo é 15%, ele gastou apenas 13,42%. Além disso, não enviou os dados aos sistemas CIOP e CIOPES, não publicou no Diário Oficial nem no site da Prefeitura, e, em razão disso, o Ministério Público de Contas propõe a notificação da origem para que, em prazo a ser assinado, promova o encaminhamento dos dados aos sistemas CIOPES e CIOPES, da Saúde e da Educação, além da publicação da matéria no Diário Oficial do Estado e no site da Prefeitura. Além disso, propõe a emissão de alerta para que ele reconduzas as despesas de saúde e educação aos limites mínimos exigidos pela legislação de regência da matéria. Com relação aos processos de Porto Walter, primeiro, segundo e terceiro bimestre de 2017, verificou-se a mesma ocorrência. Foram encaminhados intempestivamente o do primeiro bimestre em 21 de junho desse ano, o do segundo bimestre em 5 de julho e o terceiro bimestre é onde realmente ocorreu a análise, até porque perdeu o objeto dos dois primeiros. A cada mês de execução orçamentária, os dados podem mudar, porque entrou uma receita e realizou mais despesa não é mais viável, a conjuntura pode ter mudado, uma tendência desfavorável pode ter virado favorável, vice-versa. Então, os dados do terceiro bimestre, eles noticiam tendência desfavorável ao cumprimento dos gastos mínimos com a educação, o ensino, 25%, ele gastou apenas 12,34%, 12,34%, o Fundeb, os profissionais do magistério em efetivo exercício na educação básica, ao invés de 60%, gastou apenas 53,99%, na saúde, chegou bem pertinho, 14,59%, quando o mínimo é 15%, também não publicou a matéria, nem e-mail eletrônico, nem no portal, e não encaminhou ao sistema CIOP. Em razão disso, propomos a notificação da origem para que reconduzas as despesas com o ensino e com o Fundeb, o magistério, aos limites legais correspondentes, e a fixação de prazo para que encaminhe os dados ao sistema CIOP, de tudo dando ciência a este tribunal sob pena de responsabilidade. Com relação ao último processo, relatório de gestão fiscal da Prefeitura de Porto Walter, primeiro quadrimestre de 2017, a instrução noticia excesso de despesa com o pessoal, que tem como limite máximo 54% da receita corrente líquida, o gestor já está gastando 62,86% dessa base de cálculo, não encaminhou a declaração de publicação da matéria na origem. Em razão disso, o Ministério Público de Contas propõe a notificação do gestor para que reconduz a despesa de pessoal ao limite legal correspondente, adotando para isso as providências e as vedações dos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, além de comprovar a esta Corte de Contas a publicação da matéria sobre pena de responsabilidade. Estes são os pareceres, senhora presidente, senhora e senhor conselheira. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra ao nobre conselheiro relator. Voto consubstanciado nos relatórios da área técnica e nos pareceres do Ministério Público nos processos da ordem de 29 e 34 da pauta, que é os 125.346 e 125.354 pela emissão de alerta quanto à tendência desfavorável ao cumprimento dos limites constitucionais e legais relativos ao gasto com saúde, com a manutenção e desenvolvimento do ensino e com as funções do magistério. Pela notificação das origens para que promovam no prazo de 60 dias a publicação da matéria no portal da transparência nos termos do artigo 3º da resolução TCE 61-2007 atualizada pela resolução 89-2014 dando ciência às tribunais das providências adotadas. Pela notificação também das origens para que promovam no prazo de 60 dias a publicação da matéria no sistema de informações sobre orçamento público em educação CIOPE do MEC dando ciência também às tribunais das providências adotadas. Somente para os processos da ordem 29 pela notificação da origem para que promova no prazo também de 60 dias a publicação da matéria no sistema de informações sobre orçamento público em saúde do Ministério da Saúde e nesse caso também encaminhar da AFU para o devido acompanhamento dessas situações. Nos processos da ordem 30, 31, 32 e 33 da pauta pela notificação das origens para que observem nas próximas edições da espécie o cumprimento do prazo estabelecido no parágrafo primeiro do artigo segundo da resolução TCE 87 2013 sobre pena de responsabilidade no caso de desobediência e também pelo arquivamento em razão da análise consolidada no terceiro bimestre no processo da ordem da pauta 35 pela notificação da origem para que adote as medidas necessárias para a recondução das despesas de pessoal ao limite estabelecido no inciso 3 da linha b do artigo 20 da lei número da lei 101 nos termos do artigo 23 do mesmo diploma legal pela notificação da origem para que adote as medidas necessárias para a comprovação da publicação do relatório de gestão fiscal cumprindo as orientações da resolução TCE 61 2007 87 2013 remeter cópia deste julgado a nossa diretoria de auditoria financeira e orçamentária para acompanhamento é como voto o senhor conselheira Dulce conselheira Nalu obrigada conselheiro passamos a votação conselheira Dulce obrigada senhora presidente eu só queria consultar o relator desse último processo o gestor ele não fez a publicação não do relatório é não publicou para publicar ele não publicou deixou de publicar foi o relatório sim excelência deixou de publicar na origem senhora presidente eu aplico no gestor a multa de 3.600 reais a ser recolhida no prazo de 30 dias esse é o 1,2,5,3,5,5 é o 35 porque ele está descumprindo a própria a própria lei a própria lei complementar 101 é o primeiro quadro mestre o artigo 3º também da resolução mas mesmo assim eu aplico para ele a multa a aplicação de multa e notifico ele para que ele pague essa multa no prazo assinalado que são o prazo de 30 dias 30 dias e cientificando ele que na hipótese de descumprimento terá a cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23,3,63 da lei complementar estadual 38,93 e após remessa dos autos porque aí é o descumprimento da própria lei eles são obrigados a fazer a publicação no mais eu voto como conselheiro relator eu acompanho a conselheira Dulce nessa questão do descumprimento de não colocar o relatório e acompanho também o relator de não publicar não publicar também 3.570 e também foi 3.600 que eu dei 3.600 e de mais voto com o conselheiro relator então divergindo em parte só no processo pode dizer o número conselheiro 125 125.356 e 56 que é o último né é o último então divergindo só em unanimidade nos termos do voto do conselheiro divergindo do conselheiro relator no processo 1.25356 onde eu acompanho o voto da conselheira Dulce processo 23.894 agora com a palavra a nobre conselheira do Cineba Início de Araújo obrigada excelência doutor João nosso procurador do ministério de contas conselheiro Ronald Polanco senhora presidente eu gostaria de votar os três primeiros processos de número 23.894 até o 23.817 em bloco pois não conselheira pode continuar obrigada senhora presidente os três processos eles são autônomos e foram instaurados para apurar a responsabilidade dos gestores pelo envio intempestivo ou não envio das informações contábeis financeiras orçamentárias e patrimoniais o primeiro é da prefeitura de Brasileia primeiro bimestre de 2017 o segundo do fundo de assistência social feia segundo bimestre de 2017 e primeiro quadrimestre de 2017 e o último processo desse bloco é da secretaria de estado de desenvolvimento social relativas ao segundo e primeiro segundo bimestre e primeiro quadrimestre ambos de 2017 em descumprimento a resolução 87 de 28 de 11 de 2013 os gestores foram citados a primeira gestora não apresentou defesa e os dois gestores dos dois últimos processos apresentaram as suas defesas e houve a manifestação da área técnica nos três processos no primeiro manifestou-se pelo ministério público de contas o doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira procurador-chefe e nos dois últimos processos o nosso ilustre procurador doutor João Isidro de Melo Neto são os relatórios senhora presidente obrigada obrigada senhora senhora conselheira passo a palavra ao novo procurador obrigada senhora presidente no primeiro processo da prefeitura municipal de Brasileia tendo oportunidade para arguir alguma matéria que eximisse a sua responsabilidade em razão da omissão já noticiada o gestor não aproveitou a oportunidade então está caracterizada a hipótese de multa pelo descumprimento a resolução 87-2013 do tribunal razão pela qual o Ministério Público propõe que ela seja aplicada dosada a critério do plenário nos dois últimos processos após o contraditório verificou-se que as informações foram encaminhadas e foram encaminhadas com atraso e que esse atraso ele foi de três dias úteis em ambos os casos então nessa situação com apenas esse pequeno atraso o Ministério Público entende que o bem jurídico tutelado pela norma não foi violado em razão de que não houve comprometimento à análise tempestiva da matéria por esse tribunal em razão disso excepcionalmente o Ministério Público de Contas propõe o arquivamento dos autos sem prejuízo da origem da notificação da origem para que essa situação não para que não haja reincidência nessa situação porque aí sim pode haver uma exasperação da análise esses são os pareceres senhora presidente senhora e senhor conselheiro Obrigada senhor procurador passa a palavra a nova conselheira relatora Obrigada senhora presidente bem explicado pelo nosso lujo procurador esses três processos em todos eles as informações vieram no caso da Prefeitura de Brasileia a obrigatoriedade dela de remeter até 30 de março e ela remeteu em 30 de maio mas é de se destacar aqui nesse processo que os dados da Prefeitura não estavam no tribunal os dados do ano de 2016 da gestão passada que nós sabemos que teve todos aqueles problemas e que a própria gestora ela foi que fez a remessa de 2016 aqui para o tribunal entre os meses de março e abril então nesse sentido compreendendo a dificuldade tudo o que aconteceu na gestão anterior que dificultou sobre a maneira o envio dos dados o meu voto nos três processos e também considerando que nos dois últimos processos os gestores mandaram em prazo bem pequeno de diferença voto nos três processos pela determinação aos gestores que observem as obrigações previstas na resolução TCE nº 87 de 2013 especialmente o artigo 2º parágrafo 1º sobre pena de responsabilidade nos termos do artigo 19 da mencionada norma remessa de cópia dos acórdãos que vierem a ser proferidos a DAFO para acompanhamento e após a formalidade de estilo remessa dos autos ao arquivo são os votos senhora presidente senhor conselheiro obrigada conselheira passamos a votação conselheiro Polanco acompanha os votos eu também acompanho o voto da conselheira relatora então por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora processo 23.732 continua com a palavra a nobre conselheira obrigada senhora presidente esse processo é independente para apurar a infração cometida pelo então presidente da câmara de Tarauacá senhor José Exido Nascimento Aragão pela não divulgação do relatório de gestão fiscal segundo quadrimestre 2016 conforme apurado nos autos 102 631 que foi o acordo número 1100 de 21 de fevereiro de 2017 foi prolatado pela segunda câmara a DAFO se manifestou por meio da segunda inspetoria pela realização de mandato de audiência oportunizando ao registro o esclarecimento pelo descumprimento e em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa em 8 de junho do ano em curso o responsável foi citado tendo apresentado apenas o comprovante de remessa dos dados ao SICONF nada esclarecendo sobre a não publicação do RGF o Ministério Público de Contas em manifestação subscrita por seu ilus procurador doutor João Exido de Melo Neto pronunciou-se pela aplicação de multa folha 49 ao relatório senhora presidente Obrigada conselheira passa a palavra ao nobre procurador Obrigado senhora presidente conforme o senhor ouviu esse processo é sui generis o gestor citado para uma providência apresentou comprovação de outra então não aproveitou na verdade a oportunidade para apresentar alguma matéria que pudesse excluir a sua responsabilidade nesse sentido o Ministério Público de Contas propõe a aplicação de multa dosada da critério de plenário é o parecer senhora presidente senhora e senhor conselheira Obrigada senhor procurador passa a palavra a nova conselheira relatora senhora presidente se ante a ausência de justificativa e restando caracterizada não observância da legislação aplicável na matéria ao gestor deve ser aplicada a multa prevista no parágrafo primeiro do artigo quinto da lei número 10.028 19 do 10 de 2000 e sua fixação deve levar em consideração a infração cometida bem como a sua gravidade e ainda observados os princípios da proporcionalidade da razoabilidade além de ser o efeito pedagógico disposto caracterizada a infração e a resolução terceira número 61 de 2017 o voto 2007 voto pela aplicação de multa ao senhor José Exílio do Nascimento Aragão no valor equivalente a 6% dos seus vencimentos anuais durante o exercício de 2016 que corresponde a quantia de 3.600 reais a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias nos termos do parágrafo terceiro do mencionado dispositivo legal notificação do senhor José Exílio do Nascimento Aragão para pagamento da multa fixada no prazo assinalado cientificando de que na hipótese desse cumprimento haverá a sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, terceiro e 63, segundo da lei complementar estadual 38,93 e após a formalidade de estilo remessa dos autos ao arquivo é o voto senhora presidente senhor conselheiro obrigada da conselheira passamos a votação conselheiro Ronald Polanco acompanho o voto eu também acompanho o voto da conselheira relatora então por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo 23.831 senhora presidente eu gostaria de votar os processos dessa espécie que vai do 23.831 até o 23.794 em bloco porque são todos apuração de responsabilidade em face do não envio dos arquivos em descumprimento a resolução 102 pois não conselheira pode continuar obrigada presidente são processos autônomos instaurados para apurar a responsabilidade dos gestores em razão do não envio e-mail informatizado dos dados relacionados a folha de pagamento e ao controle dos atos de pessoal o processo 23.831 é da câmara municipal de brasileia primeiro bimestre de 2017 o segundo processo fundo fundeb de assis brasil segundo bimestre o terceiro processo fundação do bem estado social do acrofumbesa primeiro bimestre de 2017 o 23.886 primeiro bimestre de 2017 da secretaria de estado de desenvolvimento social o processo 23.884 é do instituto de desenvolvimento da educação profissional do Moacir o primeiro bimestre de 2017 e o último processo desse bloco 23.794 também é do instituto do Moacir referente ao segundo bimestre de 2017 a DAFO se manifestou nesse processo através da terceira inspetoria geral de controle isso pedindo a citação os gestores foram citados teve o relatório conclusivo da área técnica e o ministério público de contas se manifestou em todos os feitos são os relatórios senhora presidente obrigada senhora conselheira passa a palavra ao novo procurador obrigado senhora presidente eu vou começar o pronunciamento pelo processo de número 43 da pauta que é o 23.886 porque ele é o único que diverge das conclusões quanto as conclusões do ministério público de contas nesse processo houve o envio intempestivo da matéria a esse tribunal citado o gestor ele alegou escassez de servidores na secretaria problema no envio das informações por sistema de automação diz que não houve má intenção nem desídia do servidor e que a partir do momento em que a servidora que toma conta desse encaminhamento tomou conhecimento do fato procurou elucidar e enviar as informações a esse tribunal entendemos que esse tipo de argumento mostra apenas a desídia ou descaso do gestor com relação ao cumprimento da norma nesse processo o ministério público de contas propõe a aplicação de multa nos demais processos o número 40 da pauta 23 831 houve um envio intempestivo em 2 de maio não houve a citação do gestor mas se verificou que ele encaminhou rigorosamente todas as demais remessas do exercício de 2017 nos prazos e que esse atraso ele não foi significativo no segundo processo 23 774 no processo seguinte aliás os dados foram encaminhados de forma consolidada com os da prefeitura no processo seguinte 23 880 houve um envio intempestivo somente com relação ao mês de fevereiro e o de janeiro foi encaminhado no prazo e esse atraso foi de apenas 18 dias no processo 23 884 também o envio tempestivo por ocasião da defesa a gestora comprovou problemas na transmissão inclusive com trocas de e-mail ao setor competente desse tribunal problemas de ordem técnica entre a origem e o tribunal para recebimento das informações justificou o atraso no processo 23 794 também o envio intempestivo na verdade a mesma gestura então as justificativas são as mesmas e após a regularização das pendências foram enviadas as informações em 22 de junho de 2017 então nesses processos o ministério público de contas propõe apenas o arquivamento dos autos sem prejuízo da notificação da origem para que no caso da do Fundeb de Assis Brasil para que encaminhe as informações de forma individualizada e nos demais casos para que promova o encaminhamento tempestivo da matéria nas próximas edições da espécie com relação ao encaminhamento de forma segregada queria aproveitar para fazer uma colocação em razão do voto do conselheiro Polanco num processo em que também apurava essa questão da segregação das informações a prefeitura municipal a câmara municipal e os fundos municipais eles têm personalidade jurídica própria em alguns casos o próprio gestor do município é o gestor dessas autarquias desses fundos mas elas são completamente independentes e os gestores poderiam ser independentes a contabilidade é individualizada e elas apenas integram a contabilidade geral do ente que participa pode haver uma irregularidade no fundo que não contamina a irregularidade das contas do município então sob esse aspecto de serem pessoas jurídicas distintas com patrimônios distintas e com a possibilidade de gestão por pessoas distintas nós propomos aliás propomos na legislação exige o encaminhamento das informações de forma segregada com essas considerações estes são os pareceres senhora presidente senhora e senhor conselheiro obrigada senhor procurador passa a palavra a nobre conselheira relatora obrigada senhora presidente o meu voto em todos esses processos porque os dados eles foram enviados e teve o problema já relatado também pelo doutor João Isido dos dados que vieram consolidados e que realmente eles precisam corrigir essa para que eles venham separado em todos os processos votei pela determinação aos gestores que observem as obrigações previstas na resolução TCE nº 102 de 2016 especialmente os artigos 1º e 4º sob pena de responsabilidade nos termos do artigo 8º da mencionada norma remessa de cópia do acordo que vier a ser proferido a DAFO para acompanhamento e após a formalidade de estilo remessa dos autos ao arquivo sendo que no caso dos que vieram juntos também a determinação para que eles observem a remessa desses dados de maneira individualizada são os votos senhora presidente e senhor conselheiro obrigada senhora conselheira passamos a votação conselheiro Polanco acompanho o voto é interessante individualizado é importante e é só pela informação que eu tive ontem só Rio Branco manda só Rio Branco manda tem dificuldade nisso eu também acompanho o voto da conselheira relatora então por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora e continua com a palavra agora com o processo 13.010 que eu gostaria senhora presidente de votá-lo em bloco até o processo 20.253 são aposentadorias e reservas remuneradas pois não conselheira conforme decisão pode continuar obrigada senhora presidente trata-se de apreciação da legalidade de registro nesse primeiro processo 13.010 aposentadoria voluntária integral o senhor Jonas Vieira Ferreira a matrícula dele é de número 7.6759.1 proventos integrais a DAFO via quarta inspetoria se manifestou pela admissibilidade ministério público de contas também através dos procuradores do doutor João Isidro processo 14.731 é aposentadoria de José Magalhães da Costa da Secretaria de Estado de Educação sua matrícula é a 180.491 proventos proporcionais ao tempo de contribuição é apoio administrativo nível em 25 horas manifestação da quarta inspetoria e do ministério público de contas processo 17.146 aposentadoria por invalidez ao senhor Antônio Francisco Felício Maciel da Secretaria de Estado de Agropecuária com a matrícula 750.86 dígito 1 proventos integrais com sua antemenda constitucional número 70 cargo de auxiliar operacional de serviços diversos processo 18.533 aposentadoria senhora Maria Tereza Gomes Machado Cavalcante da Secretaria de Estado de Agropecuária sua matrícula é 71.560 dígito 1 com proventos integrais em cargo de técnica em contabilidade processo 19.134 aposentadoria ao senhor Bernardo Silva de Melo da Secretaria de Estado de Infraestrutura obras públicas e habitação sob o número de matrícula 667 96 dígito 1 proventos integrais cargo de agente administrativo grupo 3 referência 8 processo 19.625 aposentadoria voluntária especial por tempo de contribuição da senhora Maria de Jesus Torres da Silva da Secretaria de Estado de Educação com a matrícula 149 969 dígito 1 proventos integrais no cargo de professora de nível superior 30 horas classe 2 referência j processo 21.622 aposentadoria a senhora Maria da Conceição Gabriel Fontes da Silva da Secretaria de Estado da Gestão Administrativa matrícula 33 596 dígito 2 proventos integrais no cargo de agente administrativo referência 8 processo 15 681 registro da transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre do capitão PM José Peixoto da Silva Filho com proventos calculados no soldo da graduação de major PM consoante se vê pelo decreto estadual número 2496 de 29 de agosto 2011 processo 21 261 transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre do subtenente PM Francisco dos Santos Bezerra proventos calculados no soldo da graduação de segundo tenente PM decreto estadual número 8680 de 21 de novembro de 2014 apresentado nesta curso por meio do ofício número 1989 do Acre Previdência processo 21 253 também transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre do subtenente PM Joacida Silva Pereira com proventos calculados no soldo da graduação de segundo tenente PM decreto estadual número 8206 de 11 de agosto de 2014 em todos os processos a DAFO se manifestou por meio da 4ª Inspetoria Geral de Controle Externo e a manifestação do Ministério Público de Contas em todos os feitos são os relatórios senhora presidente senhor conselheiro obrigado conselheira passo a palavra ao novo procurador obrigado senhora presidente com exceção do processo de número 51 da pauta 19 625 em todos os demais processos o Ministério Público de Contas verificou o cumprimento das disposições legais atinentes à matéria razão pela qual opina pela legalidade e registro da matéria neste ano no processo 19 625 houve ocorrência de promoções tardias e isso gerou efeitos patrimoniais desfavoráveis à servidora Maria de Jesus Torres da Silva apesar de que a partir da lei 274 com um reenquadramento isso foi corrigido em razão disso propomos o registro da matéria porque a situação hoje está corrigida mas a notificação da servidora para as providências que entenderam adotar em razão da ocorrência dessas promoções tardias estes são os pareceres senhora presidente senhora e senhora conselheira obrigada senhor procurador passo a palavra a nobre conselheira relatora obrigada senhora presidente em todos os processos também com essa observação no meu voto do processo já é relatado pelo doutor João que é o 19.625 votei pelo reconhecimento da legalidade consequente registro neste tribunal de contas das aposentadorias aqui verificadas pelo envio de notificação a todos os interessados do teor da decisão pelo encaminhamento de cópia dos processos ao instituto de previdência do estado do Acre para as providências cabíveis no caso desse citado da servidora Maria de Jesus Torrida Silva para que observe o artigo 11 da resolução terceira número 103 de 14 de novembro de 2016 após a formalidade pelo arquivamento dos autos nos da reserva remunerada também o voto é igual reconhecendo a legalidade e o consequente registro neste tribunal das transferências para a reserva remunerada aqui dos inativos nos termos do artigo 142.10 da Constituição Federal encaminhamento de cópia dos processos ao instituto de previdência do estado do Acre para as providências cabíveis finalmente após as formalidades de estilo arquivamento dos autos são os votos senhora presidente e senhor conselheiro Obrigada senhora conselheira passamos a votação conselheiro Polanco acompanha os votos eu também acompanho o voto da conselheira relatora então por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo 124.1514 senhora presidente são três processos de relatório resumido da execução que eu gostaria de votar em bloco vai do 124.1514 e o 125.341 pois não conselheira pode continuar o primeiro processo que é o 124.1514 é o relatório resumido da execução orçamentária da prefeitura de Epitácio Holândia o segundo bimestre de 2017 encaminhado dentro do prazo esta corte a DAF se manifestou emitindo o relatório técnico de folhas 4 a 9 propondo emissão de alerta responsável pela tendência desfavorável cumprimento dos percentuais mínimos na aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino na remuneração dos profissionais do magistério com educação infantil e ensino fundamental e na saúde bem como que por ocasião da análise da prestação de contas as despesas com educação e saúde serão examinadas e sofrerão glosas as despesas que estiverem em desacordo com o ordenamento aplicável à matéria ainda a recomendação para que o gestor providencie a publicação do relatório nos termos da resolução regente da matéria que é a 61 de 2007 o processo 125.344 que é da prefeitura de municipal de Apitácio Holândia terceiro mês de 2017 encaminhado também dentro do prazo esta curta de contas também a DAFO verificou a tendência de suavorável cumprimento do percentual mínimo na aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento e com a remuneração dos profissionais então se pediu também esse alerta ao gestor o processo 125.341 prefeitura municipal de Brasileia o relatório resumido é o terceiro bimestre de 2017 e a DAFO emitiu o relatório propondo emissão de alerta também para que observe a correta padronização das informações que deverão estar contidas nos relatórios resumidos no tocante ao cúmpito das despesas com recursos do Fundeb e MDE e atentar ao previsto no artigo 77 parágrafo 4º do ADCT combinado com o artigo 7º da lei complementar número 141 ainda com a recomendação para providenciar a publicação do relatório nos termos do artigo 3º da resolução de 61 de 2017 no primeiro processo o o Ministério Público se manifestou com o senhor Luiz Procurador-Chefe doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira no segundo processo pela Luiz Procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima e no terceiro o senhor Luiz Procurador doutor João Isidro de Melo Neto são os relatórios senhora presidente obrigado senhora conselheira passo a palavra ao novo procurador obrigado senhora presidente nós temos aqui três relatórios resumidos de execução orçamentária do exercício de 2017 o segundo e o terceiro bimestre da Prefeitura Municipal de Epitácio Holândia e o terceiro bimestre da Prefeitura Municipal de Brasileia os dois primeiros eles noticiam aliás no primeiro processo que o relatório não foi divulgado na origem não foi os dados não foram enviados ao sistema CIOP e também noticiar ausência de padronização com relação às despesas do Fundeb e do ensino além disso tendência desfavorável às despesas mínimas com ensino a saúde e os profissionais do magistério efetivo exercício na educação básica nesse processo propomos a notificação da origem para corrigir a pendência com relação à divulgação e a emissão de alerta para que reconduzas as despesas com ensino à saúde e os profissionais do magistério efetivo exercício na educação básica aos limites legais correspondentes no segundo processo ao bimestre seguinte também verifica-se a tendência desfavorável ao ensino que registrou gasto de apenas 21,35% da base de cálculo quando o mínimo é 25% os profissionais do magistério efetivo exercício na educação básica os dispêndios representaram apenas 58,20% da base de cálculo quando o mínimo é 60% também não houve envio ao sistema CIOP e nesses dois processos a emissão de alerta e a notificação da origem para que reconduzas as despesas constitucionais aos limites correspondentes e promova o envio dos dados ao sistema CIOP no último processo o relatório resumido da execução orçamentária da prefeitura municipal de Brasileira referente ao terceiro bimestre de 2017 em razão do não envio da lei de diretrizes orçamentárias da origem este tribunal a DAFO ficou impossibilitada de apurar o cumprimento das metas fixadas na LDO e também em razão da inexistência do código de aplicação dos recursos na realização das despesas ficou impossibilitado de verificar o cumprimento dos gastos mínimos com a educação e com o Fundeb assim os demonstrativos eles não têm a consistência para poder possibilitar que este tribunal fizesse a análise correspondente apesar disso os dados noticiam a tendência desfavorável ao cumprimento dos gastos mínimos com as ações de serviços públicos de saúde que representaram apenas 14,30% da base de cálculo quando o mínimo exigido é 15% além disso não houve o envio dos dados aos sistemas CIOP que é o da saúde CICONF e o CIOP também não houve a publicação da matéria no diário oficial do estado nem no portal de transparência do município nesse sentido propomos a emissão do alerta para que a origem reconduza a despesa de saúde ao patamar legal correspondente que promova a correta disponibilização dos demonstrativos ligados ao ensino e à educação ao Fundeb colocando o código correspondente de aplicação dos recursos para que o tribunal possa fazer a análise do cumprimento dos dispositivos funcionais além da notificação da origem fixando o prazo para que encaminhe a LDO a este tribunal para que a gente possa verificar o cumprimento das metas e também publique a matéria tanto no diário oficial quanto no site eletrônico do município estes são os pareceres senhora conselheira senhora presidente senhora conselheira senhor conselheiro obrigada senhor procurador passa a palavra a nobre conselheira relatora obrigada senhora presidente eu vou ler em separado o voto nos três processos porque cada um tem como bem relatado pelo doutor João a sua especificidade no primeiro processo que é o 124.514 relator resumido da prefeitura municipal de Epitácio Holândia que o gestor João Sebastião Flores da Silva assente o exposto e considerando a manifestação da segunda inspetoria geral de controle externo e do ministério público de contas bem como em razão de se tratar do início de mandato voto pela notificação do gestor para ciência das falhas apontadas e correção na próxima remessa que foi a tendência desfavorável o cumprimento dos artigos 212 capta da Constituição Federal e 60 inciso 12 do ADCT combinado com o artigo 22 da lei 11.494 de 2007 e descumprimento dos artigos 48 parágrafo único e 52 da lei complementar número 101 barra 2000 terceiro da resolução TCE número 61 de 2007 alterada pela 89 de 2014 sendo cabível quanto a última na hipótese de não correção a aplicação da multa prevista no artigo 89 segundo e quarto da lei complementar estadual número 38 barra 93 pela notificação do gestor para no prazo de 15 dias proceder a publicação da matéria no diário oficial do estado e no sítio eletrônico da prefeitura de tudo dando ciência a esse tribunal sob pena de responsabilidade em caso de descumprimento nos termos do artigo 89 e quarto da lei complementar estadual número 38 barra 93 após a formalidade de estilo remessa dos autos ao arquivo no processo 125 344 que é também da prefeitura de deputação de deputação de holandia terceiro bimestre 2017 voto pela notificação do gestor para a ciência das falhas apontadas e correção na próxima remessa que foi a tendência desfavorável ao cumprimento dos artigos 212 capta da construção federal e 60 inciso 122 do adct combinado combinado com 22 da lei 11.494 e notificação do gestor para no prazo de 15 dias proceder a inserção do relatório no sistema sobre orçamentos públicos em educação o CIOP de tudo dando ciência a esse tribunal e após a formalidade remessa dos autos ao arquivo e no último processo que é o 125 341 da prefeitura municipal de brasileira terceiro bimestre de 2017 voto considerando a manifestação da segunda inspetoria geral de controle externo e do ministério público de contas e bem como em razão de se tratar do início de mandato voto pela notificação da gestora para a ciência das falhas apontadas e correção na próxima remessa com fundamento no artigo 59 parágrafo primeiro quinto da lei complementar número 101 barra 2000 tendência desfavorável ao cumprimento do artigo sétimo da lei complementar número 141 de 2012 em correção dos dados acerca das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino e a remuneração com os profissionais de magistério descumprimento dos artigos 48 parágrafo único e 52 da lei complementar número 101 barra 2000 terceiro da resolução TCE número 61 2007 alterada pela 89 de 2014 sendo cabível quanto as duas últimas na hipótese de não correção a aplicação da multa prevista no artigo 89 segundo e quarto da lei complementar estadual número 38 barra 93 notificação da gestora para no prazo de 15 dias proceder a publicação da matéria no diário oficial do estado e no sítio eletrônico da prefeitura bem como apresentar esta curta de contas a lei de diretrizes orçamentárias do município com respectivo anexo de metas fiscais de tudo dando ciência a este tribunal sob pena de responsabilidade em caso de descumprimento nos termos do artigo 89 e quarto da lei complementar estadual número 38 barra 93 e após formalidade de estilo remessa dos autos ao arquivo são os votos senhora presidente e senhor conselheiro Obrigada conselheira passamos a votação conselheiro Ronald Polanco acompanha o voto eu também acompanho o voto da conselheira relatora então por anonimidade nos termos do voto da conselheira relatora passamos agora ao processo 23 901 conforme decisão eu vou instruir daqui da presidência os meus processos então o processo da pauta que estão os 59 até os 64 que são sobre a nossa resolução 87 59 a 64 eu vou conforme já a decisão instruí-los em bloco tratam os autos de apuração de responsabilidade em face do não envio ou envio interpretivo dos arquivos em descumprimento da resolução 87 no caso o 59 que é o 23 901 teve um atraso de 91 dias tivemos o nosso procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça dando seu parecer o 23 801 91 dias também da prefeitura de Porto Acre doutor Sérgio Cunha esteve no comando deste processo o 23 808 também 90 dias é o fundo municipal de saúde de Porto Acre doutor Sérgio Cunha esteve à frente desse processo o 23 916 86 dias corrido de atraso doutor João Isidro esteve à frente desse processo o 23 895 descumprimento de 40 dias corrido de atraso é a prefeitura municipal de Bujari o doutor Sérgio Cunha Mendonça esteve à frente e o 23 911 o senhor Romualdo de Sousa Araújo com o fundo municipal de saúde teve um atraso de 34 dias corridos todos devidamente instruídos pela nossa IGCE é o relatório passo a palavra ao procurador doutor João Isidro obrigado senhora presidente todos esses processos tratam da prestação de contas mensal que deve ser encaminhada a este tribunal decorrente da obrigação da resolução 87 barra 2013 e todos eles se referem já ao exercício de 2017 no primeiro processo não houve apresentação dos dados nenhuma excludente foi apresentada e o ministério público de contas propõe a aplicação da multa dosada ao critério do plenário nos demais processos houve o envio intempestivo da matéria o gestor foi regularmente citado e não aproveitou oportunidade em razão disso também comprovada a violação da norma e o ministério público de contas em todos esses processos propõe a aplicação da multa dosada a critério do plenário estes são os pareceres senhora presidente senhora senhor roxileiro obrigada senhor procurador então eu vou para o voto como bem disse o doutor joão isidro são processos já das informações de 2017 verifica que as informações elas foram enviadas mas de forma intempestiva com muitos dias de atraso mas ponderando a questão de que muitas prefeituras foram deixadas com situações vou dar um exemplo aqui do caso do bujari que foi um transtorno muito grande mas acho que devemos dar um prazo talvez o quinto bimestre ou o quarto bimestre mas até o terceiro bimestre acho que podemos ainda ver essa transição devido a essa dificuldade de obter informações necessárias devido à transição de gestão municipal por essa razão deixo de aplicar a multa por descumprimento do artigo segundo parágrafo primeiro da resolução TCE 87 então voto notifico o responsável para que tome conhecimento dessa decisão e observe o prazo para o envio das informações da resolução TCE 87 2013 sob pena de responsabilidade após a formalidade de estilo pelo arquivamento do feito são os votos conselheiro ronaldi polanco acompanha os votos conselheira do ciné com vossa excelência então por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora eu continuo com a palavra agora com o processo 23.706 que é o 65 da pauta é um processo para apurar responsabilidade em face do descobrimento da resolução 101 de 2016 onde o doutor Sérgio Cunha Mendonça atuou como procurador trata os autos da apuração de responsabilidade do senhor Jesse Nascimento da Silva presidente da época da Câmara Municipal de Chapuri em face do descumprimento da resolução 101 que trata das medidas a serem adotadas ao tomar posse no novo cargo é o relatório passo a palavra ao nobre procurador doutor João Zina obrigado senhora presidente após a análise técnica verificou-se que a origem cumpriu a norma correspondente e razão pela qual o Ministério Público de Contas propõe o arquivamento do processo é o parecer senhora presidente senhor e senhor conselheira é o mesmo voto então essas formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos como vota conselheiro Polanco acompanho o voto como vota conselheira do Siné então por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora processo 66 da pauta que é o 23 867 trata da nossa resolução 102 então gostaria de votar em bloco vai do 66 ao 73 isso mesmo 73 todos tratam apurar responsabilidade em face ao descumprimento da resolução 102 todos devidamente instruídos pela nossa IGCE com os pareceres do doutor Sérgio Cunha e o doutor João Isidro atuaram em todos os processos a maioria dos processos como no caso do 66 67 68 69 70 e o 71 todos tempestivos consolidados mas o 72 que é do 23 876 do seu gemil Salim de Abreu Júnior por a responsabilidade foi de forma intempestiva que é o Pró-Saúde mas também ele teve um do Fundo Estadual de Saúde Tempestivo são os relatórios passo a palavra ao nobre procurador doutor João Isidro obrigado senhora presidente eu vou inverter o pronunciamento com relação a alguns processos da pauta para me referir inicialmente com relação às exceções o processo de número 69 da pauta é o 23 784 a origem caminhou de forma consolidada e além disso houve um dia de atraso no processo 72 da pauta vossa excelência acabou de fazer referência é o 23 876 houve o envio intempestivo mas há uma excludente com relação à necessidade de parametrização da base de dados do Pró-Saúde com relação ao SICAP e estão adotando medidas no sentido de sanar esse problema na verdade decorre da própria natureza jurídica do Pró-Saúde que do ponto de vista legal pretende ser uma entidade particular e é gerida por gestor público criada por lei e totalmente vinculada ao orçamento público com relação a fornecimento de mão de obra então se enquadraria como ou um órgão da própria Secretaria de Estado da Saúde que seria um departamento uma vez que é o próprio secretário ou gestor ou no máximo uma autarquia em que vigiriam todas as leis referentes à administração pública aplicaria-se 100% da 4.320 em razão dessa situação que está sendo discutida ou já foi discutida em autos de prestações de contas de análise de contratos e agora de apurar responsabilidade a contabilidade dessa desse órgão ele não se adequa nenhuma nenhuma a nenhuma dessas formas em razão disso ela não tem condições de encaminhar os dados de acordo com que o tribunal exige porque teria que ser conforme o órgão público então em razão dessa celema tem que haver uma 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 decisão com relação a isso esse processo reflete na natureza desse processo com relação ao processo 73 da pauta também houve o envio intempestivo da matéria e foi de apenas um dia os demais processos as informações foram encaminhadas e de forma consolidadas com a do do ente municipal correspondente em razão disso em todos os processos o ministério público de contas propõe o arquivamento da matéria mas a notificação da origem para que observe não só o envio de forma individualizada das informações pelas razões que já tivemos oportunidade de declinar aqui em razão do julgamento de processo pretérito como também para que observe os prazos rigorosamente os prazos da resolução 102 barrado 2016 sob pena de exasperação da análise em caso de reincidência estes são os pareceres senhora presidente senhora e senhor conselheiro obrigada senhor procurador então diante disso voto em todos aqueles processos menos o 72 menos o 72 que é o processo 23.876 após as formalidades de estilo pelo arquivamento do feito e o 72 voto por notificar o senhor Gemil Salim de Abreu Júnior atual secretário de Estado do Serviço Social de Saúde do Acre para o Saúde para que observe o prazo para o envio das informações referente à resolução TCE 102 sobre pena de responsabilidade após as formalidades de estilo pelo arquivamento do feito são os votos como vota conselheiro Ronald Polanco acompanho o voto conselheira do Siné vossa excelência nos outros que mandaram atrasados também tem a notificação para observação da legislação é é porque só foi um que foi um dia mas podemos voto com vossa excelência pois não então por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora processo 23.723 é o 74 da pauta é apurar responsabilidade em face de cumprimento da resolução 97 se refere ao envio das informações ao sistema Lincoln em tempo hábil para análise desse tribunal de contas devidamente instruído e comparecê do nosso nobre procurador doutor João Isidro João Isidro é o relatório passo a palavra ao nobre procurador obrigado senhora presidente agora nós tratamos da resolução 97 barra 2015 que trata do cadastro nesse tribunal no sistema Lincoln das licitações atos de dispensa contratos e demais atos dessa natureza pela pelas entidades jurisdicionadas nesse caso a prefeitura municipal de Porto Acre a instrução noticia que Porto Acre não cadastrou licitações dispensas e contratos do exercício de 2017 citados o prefeito pregoeiro e o presidente da comissão permanente de licitação não aproveitaram a oportunidade em razão disso o Ministério Público de Contas propõe a aplicação de multa a estes responsáveis dosada da critério do plenário e a notificação com fixação de prazo para que efetue o cadastro dessas licitações dispensas e contratos no sistema Lincoln de tudo dando ciência a este tribunal sob pena de responsabilidade e exasperação de análise nas próximas edições da matéria este é o parecer senhora presidente senhor e senhor conselheiro obrigada senhor procurador da mesma forma voto por aplicar multa individual de 3.570 ao senhor José Costa de Carvalho pregoeiro e presidente da comissão permanente de licitação por ausência do envio ao portal de licitação do tribunal de conta do estado e ao prefeito senhor Benedito Cavalcante em caso de descumprimento do prazo estipulado autorizar a cobrança da dívida nos termos do artigo 58 após a formalidade de estilo pelo arquivamento do feito é o voto conselheiro Ronald Polanco acompanho o voto conselheira do Siné terão então duas multas é porque só três é porque essa resolução ela foi uma resolução bem estranha ela foi diferenciada das demais resoluções em que a delegação de competência não é porque eu creio aqui firmemente que o prefeito ele não é o responsável pela inserção dos dados ao tribunal não é então assim eu acho que nós precisamos verificar e fazer a correção do conteúdo da resolução para que seja punido aquele que tem a obrigatoriedade de inserir os dados no portal permitindo ao tribunal um acompanhamento simultâneo dos processos mas acompanho o voto vossa excelência mas eu eu acho a sua apoderação corretíssima eu acho que a gente tem o pregoeiro tem a pessoa que é delegada para fazer as informações mas eu eu tenho uma proposta eu proponho que a gente suspenda só este continue a pauta votando tudo continue essa aqui e a gente possa dar uma olhadinha a delegação a delegação o doutor João viu na verdade a delegação o senhor José Costa de Carvalho pregoeiro e presidente da comissão permanente mas teria que ver quem seria a gente a ideia é continuar e a gente só peço para pedir para que alguém do meu gabinete possa vir para mas vamos dar uma olhadinha na coisa eu pediria que alguém do gabinete poderia vir aqui um instantinho enquanto isso a gente consegue a gente segue a pauta agora com o processo 21.610 que é o da a pauta o da pauta é o 75 o seu Antônio o senhor poderia avisar alguém do gabinete mas eu acho que eles estão ouvindo o processo para inspeção para apurar responsabilidade na contratação do servidor Eriseudo Paula de Oliveira trata-se de processo de inspeção pela responsabilidade do senhor José Raimundo de Souza da Silva prefeito à época pela contratação irregular do servidor Eriseudo Paula de Oliveira por meio de processo seletivo sem procedência de concurso público o feito originou-se a partir da remessa de cópia das peças constantes do processo trabalhista pela vara de Sena Madureira que foi protocolizado nesse tribunal do dia 21 de 2016 e que noticia a declaração de nulidade da contratação do servidor tendo em vista a ausência de concurso público prévio e a condenação do município a efetuar o depósito FGTS no período de duração do contrato irregular crescido de correção monetária e juros de moro a área técnica por intermédio da 4ª IGCE constatou que não houve apuração de dano em relação à ocorrência de multa e juros pelo reconhecimento intempestivo do FGTS isso foi devidamente citado não apresentou respostas os autos foram redistribuídos no dia 13 de março do corrente razão da ascensão do conselheiro Valmi ter assumido a presidência dessa cor de conta é o relatório passo a palavra ao novo procurador obrigado senhora presidente esse é mais um dos processos de contratação sem concurso público e de condenação do município nas verbas atinentes ao FGTS a exemplo de processo pretérito já julgado durante essa sessão o parecer ministerial é pela aplicação de multa dosada a critério do plenário pelas mesmas razões já expendidas este é o parecer senhora presidente senhora e senhor conselheiro senhor procurador é um processo que nós já conhecemos então pela aplicação de multa ao senhor José Raimundo de Souza da Silva prefeito de Sena Madureira à época com fundamento no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar 38 no valor de 357 em face da violação de dispositivo constitucional a ser recolhida em favor do tesouro do estado do acno prazo de 30 dias na hipótese de descumprimento deverá ser procedida a cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23 inciso 3 e 63 inciso 2 da lei complementar estadual 38 após a formalidade de estilo pelo acervamento do processo é o voto como vota conselheiro Ronald Polanco conselheira Duz com vossa excelência então por unanimidade nos termos do voto do conselheiro da conselheira relatora supendo a sessão por 3 minutos retomando os trabalhos na questão da votação anterior do 23 723 isso só gostaríamos de colocar a multa ao senhor Benedito Cavalcante da Marceno que é o prefeito municipal de Porto Acre atual e o senhor José Costa de Cavalho pregoeiro e presidente da comissão de licitação então são os dois que seriam a multa no valor de 3.570 como vota conselheira já votamos não só eu não como vota conselheiro ah sim já vota com vossa excelência então por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora passamos agora ao processos eletrônicos é o processo eletrônico ah tá então os processos eletrônicos eles são eu também vou votar em bloco nós temos o processo é um dois cinco três três cinco que trata do relatório resumido da execução sanitária da prefeitura municipal de Porto Acre referente ao primeiro mês de 2007 o ministério público de conta por meio de seu iluso procurador doutor Sérgio Cunha Mendoza pronunciou-se a folha 10 e 11 a prefeitura municipal de Porto Acre que é o processo três 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 um dois cinco três 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 é o relatório resumido de execução orçamentária da prefeitura municipal de Porto Acre referente ao segundo mês de 2017 responsabilidade sobre benedicto 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 cavalcante da maceno o ministério público de contas por meio de seu iluso procurador doutor sérgio cunha mendoso pronunciou-se a folha 10 e 11 o processo um dois cinco três três meia da prefeitura municipal de Porto Acre referente terceiro bimerto 2017 também de responsabilidade sobre benedicto cavalcante da maceno o ministério público de conta por meio de seu iluso procurador doutor sérgio cunha mendoso pronunciou-se a folha 3941 o um dois cinco da prefeitura municipal de capixaba responsável o senhor José Augusto Gomes da cunha teve o ministério público de conta o indústrio procurador doutor sérgio cunha mendonça e o último é o um dois cinco três quatro dois é um relatório resumido de execução orçamentária da prefeitura do bujari o responsável senhor Romualdo de Souza Araújo e o ministério público de contas por meio de seu iluso procurador doutor sérgio cunha mendoso pronunciou-se as folhas 44 e 46 são os relatórios passa a palavra ao nobre procurador excelência curso da pauta também o processo de número 81 que é eletrônico 125 334 da portuá desculpe senhor procurador é porque estava aqui é isso mesmo é o primeiro quadrimestre da prefeitura o relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre da prefeitura municipal de portoacre e a doutora Ana Helena pronunciou-se as folhas aqui colocadas são os relatórios pode ser obrigado senhor presidente os três primeiros processos são da prefeitura municipal de portoacre tratam do primeiro segundo e terceiro bimestre de 2017 o relatório resumido da execução orçamentária com relação ao primeiro e segundo bimestre são os processos 125 333 e 335 em razão do envio intempestivo a este tribunal o ministério público propõe o arquivamento da matéria uma vez que foi analisado o terceiro bimestre de forma consolidada o processo 125 336 é exatamente esse do terceiro bimestre nesse processo a análise técnica verificou que foi enviado intempestivamente que houve a impossibilidade de apuração das despesas referente ao ensino e ao fundebo em razão da inconsistência dos demonstrativos porque também nesses processos não houve a inserção dos códigos de aplicação dos recursos além disso verificou a tendência desfavorável aos gastos com as ações de serviços públicos de saúde que registraram despesas equivalentes a 12,06% da base de cálculo quando o mínimo é 15% os dados não foram enviados aos sistemas CIOPS e CIOPE não houve a publicação da matéria nem no diário oficial do estado nem no portal de transparência do município em razão disso o ministério público de contas propõe a emissão de alerta para que a origem reconduz as despesas de saúde e educação aos limites legais correspondentes e a notificação com a fixação de prazo para que os dados sejam enviados aos sistemas CIOPS e CIOPE bem como seja publicado no diário oficial do estado e no sítio eletrônico do município e que nas próximas edições da matéria o gestor faça a correta disponibilização dos demonstrativos atinentes ao MDE e ao Fundeb no processo 125-238 da prefeitura municipal do Capixaba relatório resumido de execução orçamentária do terceiro trimestre de 2017 a instrução noticia a tendência desfavorável às despesas como a manutenção e desenvolvimento do ensino que registraram despesas que equivalem ao percentual de 13,25% na base de cálculo e o mínimo exigido é 25% também quanto aos profissionais do magistério em efetivo exercício na educação básica cujas despesas representaram 52,81% da base de cálculo e o mínimo é 60% e também com as ações de serviços públicos de saúde cujos gastos representaram 13,34% da base de cálculo e o mínimo é 15% além disso os dados também não foram enviados ao sistema CIOPS não houve a publicação no diário oficial nem no portal de transparência do município em razão disso propomos a emissão de alerta para que a origem reconduzas as despesas de saúde e educação aos patamares legais correspondentes e a notificação para que providencie a inserção dos dados do sistema CIOPS bem como a publicação da matéria no diário oficial e no sítio eletrônico do município de tudo dando sim acesso a este tribunal com relação ao processo 125.342 terceiro bimestre da prefeitura municipal de Bujari a instrução noticia que não foi encaminhada a este tribunal a lei de diretrizes orçamentárias em razão disso houve a impossibilidade de apuração do cumprimento das metas e das despesas com o ensino e com o Fundeb e com os profissionais do magistério em efetivo exercício na educação básica em razão de erro nos códigos de aplicação dos recursos e na fonte dos recursos não foram enviados os dados ao CIOPS ao CICONF e ao CIOPE não foi publicado o relatório no diário oficial do estado nem no site do município em razão disso propomos a notificação da origem para que envie os dados ao CIOPS ao CIOPE e ao CICONF para que publique o relatório no diário oficial do estado e no site do município e apresente a este tribunal a lei de diretrizes orçamentárias com o anexo de metas fiscais sob pena de responsabilidade em caso de descumprimento com relação ao último processo 125.334 primeiro quadrimestre de 2017 da prefeitura de Porto A que é o relatório de gestão fiscal a instrução noticia o encaminhamento intempestivo a falta de divulgação da matéria no sítio eletrônico do município o excesso de despesas com o pessoal que já registra despesas no montante equivalente a 58,14% da receita corrente líquida quando o máximo permitido é de 54% em razão disso o Ministério Público de Contas propõe a notificação da origem para que a origem observe as vedações do parágrafo único do artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal bem como reconduz a despesa de pessoal ao patamar máximo correspondente de acordo com o que disciplina o artigo 23 também da lei de responsabilidade fiscal e a fixação de prazo para que a matéria seja publicada estes são os pareceres senhora presidente senhora e senhor conselheira obrigada senhor procurador como são muito específicos eu vou ver um a um então o processo 1, 2, 5 3, 3, 5 é também pelo arquivamento do presente processo o 1, 2, 5 3, 3, 3 também pelo arquivamento do presente processo agora esse 1, 2, 5 3, 3 6 da prefeitura municipal de Porto Acre a gente notifica o senhor Benedito Carvalcante Damasceno prefeito de Porto Acre para quem envia o relatório a esse tribunal de conta no prazo estabelecido no parágrafo primeiro do artigo segundo da resolução TCE 87 envia informação de quanto foi aplicado em recurso na área da educação publique o relatório e os subsequentes no diário oficial nos termos da resolução 61 e na internet conforme determina o artigo primeiro da lei complementar 131 2009 envia o relatório ao CIOP portaria e ao CIOP portaria MEC alterado pela portaria MEC 768 sob pena de responsabilidade comunicar ao conselho municipal de saúde do município de Porto Acre e à câmara municipal de Porto Acre quanto à tendência desfavorável do município ao cumprimento do mínimo anual de 15% com gasto na área de saúde emissão de alerta ao seu Benedito Cavalcante da Mascena prefeito de Porto Acre para que promova ajuste necessário aos gastos em ações e serviços de saúde a fim de melhorar até disso o cumprimento dos limites anuais nas próximas edições da matéria após as formalidades de estilo pelo arquivamento do feito o 125238 da prefeitura municipal de Capixaba notificar o senhor José Augusto Gomes da Cunha prefeito de Capixaba para que publica o relatório subsequente no diário oficial nos termos da resolução TCE-61-2007 e na internet conforme determina o artigo 1º da lei complementar 131 e vir relatório ao CIOPES sob pena de responsabilidade emissão de alerta ao senhor José Augusto Gomes da Cunha prefeito de Capixaba para que promova os ajustes necessários aos gastos em ações de educação e serviços de saúde a fim de melhorar a tendência aos cumprimentos dos limites anuais nas próximas edições da matéria comunicar ao Conselho Municipal de Saúde do município de Capixaba como também à Câmara quanto à tendência desfavorável ao cumprimento no mínimo anual de 15% com o gasto com a saúde depois das formalidades de equilíbrio do arquivamento dos autos o 125342 Prefeitura Municipal de Bujari notificar o senhor Romualdo de Souza Araújo prefeito do Bujari para que publique o relatório subsequente no diário oficial e na internet envia ao CIOPS ao CIOPE e ao CINCOF emissão de alerta ao senhor Romualdo de Souza Araújo prefeito do Bujari para que promova ajustes necessários aos gastos em serviços de saúde a fim de melhorar a tendência ao cumprimento do limite anual nas próximas edições da matéria comunicar ao Conselho Municipal de Saúde como também a Câmara Municipal tendência desfavorável ao cumprimento mínimo anual de 15% com gastos com a saúde após as formalidades de estilo pelo arquivamento do feito e o processo 1253334 que é o último científicar o senhor Benedito Cavalcante da Mascena atual prefeito de Porto Aque para que adote as medidas previstas no artigo 20 inciso 3 a linha B da lei complementar estadual número federal número 101 de 2000 a recondução das despesas de pessoal limite estabelecido em 54 publico o relatório de gestão fiscal primeiro quadro de 2017 na internet conforme determina o artigo primeiro parágrafo terceiro da resolução terceira 61 de tudo dando ciência esse tribunal sobre pena de responsabilidade e de tudo comunicando a câmara municipal de Porto Acre após as formalidades de estilo pelo arquivamento do feito são os votos como vota o conselheiro Ronald Polanco conselheira Dulcine relator eu gostaria de perguntar se nesse último processo que é o RGF da prefeitura se não foi publicado e se ele não publicou eu vou multá-lo só um pouquinho esse é o 125 334 se ele não fez a divulgação do RGF esse 1334 né 125 334 deixa eu ver não 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 publicou não então eu aplico a multa nele senhora presidente senhora relator no valor de 3.600 reais 3.600 porque eu estou dando 6% que nesse caso é descumprimento da lei da lei né então tá da 10.028 e eu acato e aí eu eu multo ele nesse valor de 3.600 e cientifico ele que ele deve recolher esses valores e que se ele não fizer ele ele vai ser cobrado pela via judicial nos termos dos artigos 23 terceiro e 63 segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 então a aplicação de multa ele no valor equivalente a 6% dos seus vencimentos anuais durante o exercício correspondente a 3.600 reais vai ser recolhido em favor do Estado do Acre no prazo de 30 dias e eu acato como voto o conselheiro eu só confirmo se não houve a divulgação não não houve o ministério pediu multa trata-se de processo eletrônico excelência mas no parecer ministerial consta que não houve a divulgação da matéria no sítio eletrônico da prefeitura tem um pedido de aplicação de multa no parecer da doutora Ana é apenas pela notificação da origem para que observe a legislação pertinente especialmente no tocante a despesa de pessoal e em prazo a ser assinado promova a publicação dos dados sob pena de responsabilidade então será que teve a publicação em outro espaço podemos posso pedir para alguém do gabinete vir verificar uma olhadinha porque no meu relatório ele não publicou na internet ele não publicou pode ser que em outro espaço ele tem publicado a razão pela qual o ministério não pediu a multa podemos suspender só essa votação para alguém do gabinete vir mas isso aí não retiraria a responsabilidade então tá eu suspendo só esta votação desse processo para a gente confirmar que é o processo 125334 e a gente continua a pauta enquanto vem alguém do gabinete para dar uma olhadinha na questão do relatório então passamos agora aos processos de aposentadoria que vão do 82 ao 89 é isso né gostaria inclusive de dizer que o 89 que é aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição da servidora Maria Neide Jardim que é cargo zeladora que é 124070 é o nosso primeiro processo na verdade eu não sei se é o primeiro processo do tribunal de contas ou no caso meu processo é o primeiro processo do RB prev e quero parabenizar já teve eu relatei um já teve outro né parabenizar a a quarta na figura da nossa querida Érica por estar dando continuidade também na secretaria municipal de educação que era um grande pedido da Raquel das meninas lá da RB prev então todos foram devidamente instruídos tivemos aposentadoria voluntária integral aposentadoria de reserva remunerada e por tempo de contribuição então são todos devidamente instruídos doutor Sérgio Cunha atuou em dois processos três doutor João Isidro em em três processos procurador doutor Mário Sérgio Nery em um e a doutora Ana Helena também em um dos processos são os relatórios passa a palavra ao nobre procurador obrigado senhora presidente com exceção dos processos 17 225 21 531 e 21 546 em todos os demais processos a instrução noticia o cumprimento da legislação correspondente razão pela qual o ministério público de contas propõe o reconhecimento da legalidade das aposentadorias e o seu consequente registro nesse tribunal com relação ao processo 17 225 aposentadoria da servidora Darcy Teixeira da Silva a instrução noticia duas promoções tardias uma ocorreu em setembro de 2009 quando deveria ter ocorrido em março de 2008 a outra ocorreu em novembro de 2012 quando deveria ter ocorrido em março de 2011 essa situação foi corrigida a partir do reenquadramento decorrente da lei 274 em razão disso o ministério público de contas propõe o registro da matéria neste âmbito sem prejuízo da notificação da servidora para as providências que entender necessária em razão dos reflexos patrimoniais decorrentes dessas promoções tardias o processo 21.531 aposentadoria da servidora Micineide de Mello Abegão a instrução noticia o enquadramento incorreto em período anterior à aposentadoria então o entendimento é o mesmo do processo anterior o registro porque isso foi corrigido a partir da lei 274 mas a notificação da servidora para as providências que entender cabíveis e o mesmo ocorreu com relação ao processo 21.546 aposentadoria do servidor Raimundo Nonato das Neves Maciel que também registra a ocorrência de promoções tardias e a providência sugerida é a mesma estes são os pareceres senhora presidente senhor e senhor conselheiro obrigada senhor procurador é a mesma situação cabe destacar que referente às promoções ocorridas anteriormente a lei complementar 274 2014 especificamente no caso de professores de nível superior P2 especialista em educação não será mais objeto de análise por essa relatoria pois existe um acordo extrajudicial homologado nos autos 070 3754 48 2013 Tribunal de Justiça do Estado que estabeleceu pagamentos referentes aos enquadramentos incorretos ou tardios e esses valores do acordo deverão ser pagos ao servidor de um período de fevereiro de 2016 a janeiro de 2018 cabendo ao servidor acompanhar o cumprimento da decisão e pelo que a gente tem acompanhado tem sido pago corretamente esses esses enquadramentos incorretos ou tardios assim sendo voto pela legalidade e registro das aposentadorias notificação dos servidores e das servidoras para tomar conhecimento dessas decisões encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre como também a RB PREV e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos são os votos como voto o conselheiro Ronald Polanco conselheira Vociné excelência então por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora cabe ressaltar que no processo então no caso do processo que ficou pendente que é o processo 20 é esse aqui? não é esse não é ele no caso ele não publicou no sítio da prefeitura foi mas aí fez a publicação e arremessa para cá então no caso sem a multa então como já houve unanimidade então por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora bem terminamos nossa pauta graças a Deus uma boa pauta uma pauta longa 70 e poucos processos graças a Deus então vamos às comunicações 89 quase 90 89 89 graças a Deus senhor nada comunicação passamos às comunicações passa a palavra agora o querido procurador doutor João Isidro nada comunicar apenas agradecer por ter podido participar dessa sessão e substituição a doutora Ana que está merecido gozo de férias obrigada senhor procurador passa a palavra ao nobre conselheiro Ronald Polanco conselheira do SINER cumprimentar também o doutor João senhora presidente cumprimentar todos que nos ouvem pela rádio todos também que nos assistem dizer que para o doutor João é sempre um prazer tê-lo conosco e um bom dia a todos então obrigada também obrigada a todos a todas o pessoal que o Arthur o grupo do Arthur o grupo do João todo o pessoal aqui que nos acompanha as meninas queridíssimas aqui então obrigada e até a próxima sessão